Não, a galera fala, será que você tem tanta história de putaria? Porque é o que eu vivo. Eu tenho até um relato pra vocês. Quando eu morrer, muitos contarão uma história, mas nem 10% do que eu fiz. Tá que veve. Veve. Gostamos de cabaré? Sim. Que lá tem essência. E não adianta você ir num cabaré bom porque não tem essência. O cabaré tem que ser derrotado. Ruim. Eu fui num puteiro em Butucatu, sábado. Rio Preto? Rio Preto eu não fui, não. Ainda. Ainda. Foi Rio Preto não, vá se fuder. Meu público é péssimo, cara. Os caras me conhecem, vá se fuder, meu irmão. Foi em Butucatu, o Malibu, não é em Butucatu? Votuporanga, você tava lá também. Isso. Votuporanga, você vai na BR, tem os caras... Será que é o Malibu? Falei, vamos. Juro pra vocês, eu nunca tinha visto algo tão absurdo na minha vida. Eu juro pra vocês, porque assim, ó. Em matéria de puteiro, eu já zerei a vida. Eu já zerei, eu já comi dona de puteiro. Eu já fiz os caras, já saí devendo. Eu já fiz a porra toda. Ah, vamos pra Votuporanga. Vamos, cheguei no Malibu, bem na BR. Você era o melhor puteiro da cidade. Eu falei, vamos, cheguei lá, juro pra vocês. Não tinha nada de bom, nada de bom, nada de bom. Nada, ninguém, ninguém, ninguém. Só eu, Augusto, o cara que andou comigo. Ninguém, ninguém. Só eu, Augusto, a porra do cabarelo. Ninguém. Aí chegamos, eu falei, cara, eu tava muito desanimado. Mas muito, muito. Ruim, aí você tá três putas. Ruim. E elas, o que é que você tem? Eu falei, desgosto da vida. Eu tenho desgosto. Não tinha nada. Ela, puta, quer ver um negócio? Eu falei, mostre. Falei, pra me surpreender, só se ela tiver um pau aí. Ruim, ruim, puta ruim. Quer ver minha tatuagem? Eu falei, deixa eu ver. Juro pra você. Ela abaixou a calça. Eu falei, o que que é isso? A puta era muito engraçada. Ela falou, ó, quando eu tatuei, era uma pimentinha. Mas eu tinha 20 anos. Hoje é uma cenoura. Era uma cenoura. Tava aqui. Aí, outra puta. Eu tenho uma tatuagem na bolseta. Aí eu falei, deixa eu ver. Começando a ficar bom, sabe? E deixa eu ver. O que que ela falou? Uma boa boleta. Quando eu fiz. Era uma boa boleta. Eu falei, como é que tá agora? Ela falou, quer ver? Eu falei, mostre pra nós. Moça, parecia um morcego. Sabe, as asas eram os beijos. Falei, olha o Batman aí. Olha o Batman. A outra. Aí tinha a terceira ponta. Eu falei, moça, você não tem nada diferente. Ela falou, é, eu tenho. Eu falei, o que era? Os três risquinhos da cesariana. Três? Foi, foi, foi. Três fios. Foi uma cesária em cada... Era três riscos que ela tinha, assim, da cesária, assim. Parecia que quem fez o par dela foi o Wolverine, sabe? Ruim. Falei, o que é que tem mais de esquisito aqui, gente? E uma delas falou, você tem que esperar quatro da manhã que vem o melhor da zona. Falei, o que é que tem quatro da manhã? Ela falou, quatro da manhã tem o melhor da zona. Aí eu fui no balcão pegar uma dose. Sessenta reais a dose que elas bebem de uísque com... Uísque com Guaraná. Sessenta reais. Aí eu fui pegar uma dose, eu juro pra vocês, eu vi uma puta amamentando. Um véio, tipo tu, ela amamentando o véio. Amamentando. Botou o véio pra rota, ela botou o véio pra... Pode procurar, ela é... Malibu. Um e meia da manhã, eu falei, Augusto, vamos embora, puta. Não, tem o melhor da zona. Falei, moço, o que é o melhor da zona? Ela falou, quatro da manhã tem o melhor da zona. Eu juro pra vocês, eu tinha que narrar isso, porque eu nunca vi o que aconteceu. Eu falei, o que é que tem quatro da manhã? Ela falou, vai chegar a Jojo Nescau. Falei, quem era a Jojo Nescau? Eu falei, nem a Todinha. Ela falou, não, é a Nescau. Eu falei, mas vale a pena? Ela falou, você nunca viu coisa igual. O Jojo Nescau vai chegar quatro da manhã. Eu juro pra vocês. Eu fiquei lá bebendo. Mano, eu queria ver. Eu já tinha visto. A cenoura, o mocego, o parto Wolverine, o véio tomando, não. Eu já tinha visto. Gostou, só calma. Essa cabeça tua, nós estamos do mesmo estado com essa cabeça tua. Gaúcho. Ah, agora me orou pra caralho. Eu não quero ser cearense, não. Eu quero ser gaúcho. Quatro horas da manhã, eu esperando a Jojo Nescau. Eu quero saber o que porra que a Jojo Nescau faz. Juro pra você. Ela entrou. Eu botei a Jojo Nescau. Mala. Mala. De óculos escuros, de noite. No passinho do jogador. Jojo Nescau chegou. Aí chegou a Jojo Nescau. Foi de trás do balcão. Falei, o que vai acontecer, moça? Aí falou, você vai se surpreender. Sobe o Jojo Nescau no palco, no polidense. Descalça e só de bode. Eu falei, por que o nome dela é Jojo Nescau? Ela falou, olha debaixo do pé dela. Estava preto o pé embaixo. Sabe o pé preto embaixo? Sabe aqueles pés de criança que a criança estava preta? É Jojo Nescau porque o pé era preto embaixo. Meu irmão, ela meteu o rock set. DJ meteu o rock set. Sobe o Jojo Nescau de bode. Tocando o rock set. A gente sabe o que é rock set. Anos 80, lembrou, né, velho? Eclipse of the Hall. Eclipse of the Hall. E a Jojo pegando aqui. Não é só eu que vou. E a Jojo no polidense. Minha irmã abaixou assim com o bode. Eu tirei com o dente. E o barracatina. Eu quero ver o que a Jojo vai fazer aqui. Eu juro pra vocês. Se não é que está em mim, pode ir no Malibu. Pra vocês verem. Vê um garçom com uma vela. Uma vela. Vela. Segurando a mão. Falei, o que que ela vai fazer com a vela? A puta falou, se acalme. O garçom botou a... E não era qualquer vela. Vela de sete dias. Tu já fez com a vela, né? Tu já... Você se acalme, moça. Minha irmã, daqui, velho. É dessa grossura a vela, velho. O garçom segurou e a Jojo encaixou o cu na vela. Eu falei, tá ficando interessante isso aí. Vou esperar a próxima puta com o esquerdo no cu também. Eu quero... Não, pra acender isso aqui. Quem vai acender, meu irmão? Meu irmão, pois veio o garçom e acendeu a vela no cu da Jojo Nescal. Então, acendeu e ela dançando no polidense, girando com a vela no cu. Meu irmão, sabe o Globo da Morte do circo? Você tá no Globo da Morte, você vê aquela luz. Era o cu da Jojo Nescal girando. Sabe quando as crianças pegam o bombril e acendem e ficam assim, ó? Era a Jojo Nescal. E o DJ narrando. Jojo Nescal. Ela que começou com incenso. Passou pra velha do aniversário. Sim, hoje ela tá surpreendendo. Eu juro pra vocês, esse ano é ano de Olimpíada. Eu já tenho alguém preferido pra levar a tocha. Não, eu falei, eu preciso conversar com essa pessoa, meu irmão. Falei, rapaz, que cu de que cu. Parabéns, Jojo. Não, porque um cu desse, meu irmão, segurar uma vela. Porque a vela, se botar no cu, ela delisa, né? Dizem. Tu sabe. Falei, Jojo, tem alguma coisa que esse cu não segura. Ela falou, Pedro. Falei, é, realmente. Realmente. Tchau. Tchau. Obrigado.